O governador José Ivo Sartori visitou a Festa Nacional do Peixe em Tramandaí neste domingo. O evento atrai muitos turistas às cidades para apreciar a tainha assada na brasa, prato principal da festa. No local, Sartori percorreu os estandes, conversou com expositores, sancionou a lei de autoria do deputado estadual Gabriel Souza, que inclui a festa no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Evidentemente, com o projeto do deputado Gabriel Souza, ela entra no calendário de atividades turísticas e gastronômicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma iniciativa muito boa. Aliás, eu já vi outros movimentos de outros deputados, valorizando as suas comunidades. Com uma estimativa de público da ordem de 250 mil visitantes, o evento conta com diversas atrações culturais, feiras gastronômicas, eventos esportivos, religiosos e um espaço de 12 mil metros quadrados de área interna, 8 mil metros de área livre e mais de 200 expositores.